Mais uma vez a Arena de Pernambuco virou um caldeirão. 42.544 torcedores para uma renda de 1.897.145 reais. Pois é, todos foram à Arena a acompanhar o primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste entre o Sport e Fortaleza. Quando a bola rolou, as duas equipes fizeram um jogo típico de decisão, com poucas chances de gols sendo criadas. O Leão daqui quase abriu o placar com o Luciano Juba, que fez o maior carnaval pela esquerda, tabelou com o búlculo e finalizou muito mal. No finalzinho da etapa inicial, Sebarra descabeceou com muito perigo. No segundo tempo, o tricolor do Pinci voltou melhor e até que criou algumas chances, mas sem finalizar com o perigo. É, mas quem acertou o pé foi Zé Welleson. O volante fez prevalecer a lei do ex. Ele mandou a bomba da intermediária e marcou um golaço. Fortaleza 1, Sport 0. E nos acréscimos veio o empate. No levantamento na área, o excelente atacante viu, meteu a cabeça na bola e deixou tudo igual. Sport 1, Fortaleza também 1. Pois é, na arena não teve búfalo, mas teve mil, que veio da Ucrânia para empatar o clássico e deixar aberta a decisão para domingo, lá no Castelão, contra a equipe do Fortaleza. Foi valida. Obrigado.